Eu te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção Pedi uma chance, até duas, mas você só me disse não Mas você só me disse não, mas você só me disse não Mas do tempo parei, fiz essa canção, vou marcar te ver e não ir Vou te comer, abandonar, essa é a lei do retorno e não adianta chorar É, a versão dele a gente sabe, mas e a dela? Eu não te amava no tempo da escola, e não mudei nessa questão Eu não te dei chance, não queria, mas tu não sabe levar não Mas tu não sabe levar não, mas tu não sabe levar não E com o tempo eu parei, fiz essa canção, vou marcar de me ver e eu não vou ir Sonha que eu vou te dar, isso não é lei do retorno, é aprender a respeitar Como a gente me vê e eu não vou ir, sonha que eu vou te dar Isso não é lei do retorno, é aprender a respeitar